beleza pessoal temos aqui uma garrafinha com água mais ou menos dois litros d'água aqui vai 200 ml de churume veja esse aqui é o churume que está aqui na nossa composteira essa daqui fica o churume aqui o composto já está mais quente e aqui o composto é mais fresco e aqui embaixo o churume veja que beleza veja que eu trouxe uma torneira aqui por aqui eu espejo mais ou menos 200 ml de churume e dou um litro d'água dá mais ou menos dez por cento esse é o churume esse churume já está aqui bastante tempo já uns cinco ou seis meses não tem cheiro nenhum olha como ele ficou aí eu vou colocar ele aqui no meu pé de mamão veja como ele está gosinho veja eu coloco o churume sempre ao lado olha veja eu não jogo diretamente no pé do do mamão sempre jogo ao lado aí veja como é que está a nossa na erva sidereta de capim eu sempre jogo aqui ó churume na erva sidereta de capim viu aqui nós temos o nosso pé de gengibre olha como ela está as batatas tão grande eu também jogo o churume aqui na nossa gengibre eu sempre jogo aqui do lado pra ela crescer forte bonita e saudável veja como está o pé de mamão olha bem gordinho esse pé de mamão vai dar bastante frutos porque está jogando churume olha esse outro pé de mamão aqui olha como ele está gordinho eu vou jogar o churume sempre ao lado e aqui nós temos o nosso pé de mamão o nosso irrigador automático veja olha pingando gota a gota é uma garrafa pede com dois litros ela não fica totalmente fechada e aqui você pode abrir abrir e abastecer com água ela sempre fica pingando ó ó gota a gota ela fica aqui pingando uns 5 cm do pé do tomate aqui é o churume na horta na vaga valeu demais pessoal valeu demais pessoal